Vamos ver no mapa aqui onde é que tá. Ah, tá aqui? Não, não tá longe não. Beleza, tá perto. Um quilômetro de cavalo é rapidinho, vamos lá. Acho que eu vi o de Kali-7 a oeste das pirâmides. Depois eu tenho que explorar essas pirâmides aqui. Ah, são hienas. Uhul. 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 Oh Whoa Eu acho que eu tenho que subir aqui Então eu vou deixar meu cavalo aqui quietinho Isso aqui me lembra demais O episódio 4, uma nova esperança Lá o planeta, como é que é o nome mesmo do planeta? O look do Obi-Wan? Esqueci agora Covil da Hiena, vamos lá Covil da Hiena, vamos lá Então esta é a toca da Hiena Mas a Calicete não está por aqui O Mered disse a verdade Preciso descobrir aonde ela foi Uma carta Com o símbolo da serpente nela Hum, a Calicete está claramente trabalhando para a ordem E eles não sabem que ela ficou com parte da Sílica O que vale a pena o risco de contrariar a ordem Foi aqui que a Calicete dormiu A brigada das tempestades Flor de Lótus do Renascimento Deve ter tido uma razão para acolher isso Não! Não! Não deixa ela me levar Me ajude! Socorro! Por favor! O que é isso? Por que um de seus fiéis animais estaria enjaulado? Eu não quero morrer! Não! Não! Não deixa! A tumba de Kufu E ela detalhou cada fenda Ah, ela ainda não terminou É lá que vou encontrá-la Melhor ir até as pirâmides Tem alguém aqui Muito desesperado Gritando Cadê essa pessoa? Esse vento? Tempestade de areia Inclusive cadê a pessoa que estava gritando? Ah, tá aqui E eu? Amém Amém Mãe Amém Amém Té que arretísou. Té que arretísima. Té que arretísima. Té que arretísima. Vá para a pirâmide de Khufu. Vá para a pirâmide de Khufu. Vá para a pirâmide de Khufu. Acho que estou pulando umas alturas meio erradas. Té que arretísima. Vamos lá, daqui eu continuo sozinho. Vá para a pirâmide de Khufu. Té que arretísima. Té que arretísima. Olha os aputres chegando com a carnícia. E essa aqui veio de Khufu. Té que arretísima. 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 Olha isso! Ah! Nossa, o arco de caçador, olha ali, muito mais forte que os que eu estou usando. Inscrições antigas do Velho Reino Ah! 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 O que é isso? Mas como é legal explorar a tumba em Assassin's Creed, quem diria? Eu já acho legal explorar a tumba lá no Tomb Raider. Assassin's Creed levou também a Egito, né? Não tinha como ser diferente. O que é isso? O que é isso? Ah, eu saí? Tem mais coisa. Ah! Vou ter que sair e voltar por outro caminho. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Cada outra vez eu fui pela esquerda, agora eu vou pela direita. O que é que ela está planejando? Opa, isso aqui é novidade. Tchau. Tchau. Osiris não deve ser perturbado. Um alçapão? O que ele está protegendo? Herege! A insônia agora dorme. Não avance ou banharei estas planícies áridas com seu sangue. O que é isso? Que lugar é esse? Uma tumba sob uma tumba? Aqui é o seu esconderijo, Hiena. O que é isso? 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 O vento ficando forte. Nada bom. Agora você verá o que acontece com quem profana a tumba da minha filha. Ela é forte. Ai merda. Ai merda. Maldito fogo. Ah, isso queima. Sato, me proteja desse profanador. Eu vim só por você, Iena. Não precisa envolver os deuses. Você violou o lugar de descanso deste transgressor. Os deuses já estão envolvidos. E você terá o mesmo destino dos outros transgressores. Vai morrer pela minha mão. Você quer algo impossível, Kalisette. Magia nenhuma é capaz de trazer nossos filhos de volta. Ah, tomara que a Seno tenha escapado. Oh, meu Deus! Tchau! Minha filha vai voltar! Através dos poderes daqueles que vieram antes! Só os deuses vieram antes! Alguns vieram ainda antes dos deuses! É a dádiva deles! Você não pode me derrotar, Medjay! Me enfrente! Meu coração arde sem este ao meu lado! Seja grato! Seu sangue vai ajudar a trazer ela de volta! Sua filha está morta, Kalister! Nada vai fazer ela voltar! Nada fora do mundo! Eu caminho entre os mortos agora! É um fim merecido! Você profanou os mortos! E ajudou as pessoas que mataram meu filho! Tudo por egoísmo! Não! Eu coletei sílica pra eles! É o que alimenta a pedra mágica dos que vieram antes! Você viu! Não viu? Era só uma questão de aprender os símbolos! Eles não são para nós! Já não faz mais diferença! Eu quis proteger minha filha! Tanto na vida, quanto na morte! Falhei nos dois! Rosiris! Por favor, me conceda um reencontro! Ela anda sozinha nos campos de Junco! Vou passar na eternidade no Duarte! Só quero minha filha de volta! Por favor! Que você encontre sua filha na próxima vida, Calissete! Que o senhor do Duarte lhe guie! Que você encontre sua filha na próxima vida, Calissete! Agora o negócio é o seguinte! Eu peguei todas! Nessa pirâmide aqui eu não olhei nada! Tem alguma coisa ali! Minha dúvida é se na pirâmide maior aqui, nessa, eu peguei tudo que tinha para pegar! E eu realmente não sei! Não! Tem muita coisa para pegar aqui ainda! Vou ter que explorar mais! Encontra a tabuleta antiga! Esse é o objetivo desse local! Tá! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Ah, já sei o que eu tenho. 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 Inscrições antigas, do Velho Reino. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Ah, já sei o que eu tenho. 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 Ah, já sei o que eu tenho.